Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, estou muito agradecido a Deus por poder me comunicar com todos vocês. Vocês sabem que nos dias de hoje, no dia da velocidade da internet, as notícias se propagam com muita rapidez. E devido a esta rapidez, muitas pessoas são precipitadas em dar as notícias, que muitas vezes não tem nenhum fundo de verdade, nenhum. E aí o que ocorre é que a pessoa passou uma vergonha muito grande quando aquilo não ocorre. Disse Jó nas suas palavras sobre o que é o precipitado. O precipitado é aquele que não reflete. As minhas palavras foram precipitadas. Jó capítulo 6, versículo 3. Qualquer um pode se precipitar. E há pessoas que se precipitam no casamento, casam cedo demais. Há pessoas que se precipitam não estando preparadas. Há pessoas que sobem no púlpito sem refletirem, sem estudarem, sem nenhuma formação teológica. Sobe no púlpito e fica dando soco, pontapé e gritos. Jesus, quando ele falava em alta voz, a palavra do Senhor diz que ele falava em alta voz. Ele não falava o tempo todo em alta voz. Você já viu que quando você chega numa classe de ensino primário, a professora lê no quadro e todos lêem juntos. E aquele barulho, aquela coisa infantil que se ouve com facilidade. Numa escola onde tem um professor catedrático, ninguém fala. Só o professor fala e ele não grita. Por que ele não grita? Porque ele não precisa gritar. Tudo que ele falar será entendido. E a palavra chega até a dizer, tirai toda a gritaria do meio de voz. Então, sendo precipitado, a pessoa pode ter muitos problemas na vida. Aqui na América, um médico foi fazer a cirurgia e precisava cortar a perna de um paciente. E ele, precipitado, ele não podia esperar um minuto a mais? Podia. Cortou a perna boa do paciente e deixou a perna ruim lá. Isso é que eu digo o sujeito precipitado, né? O precipitado come cru e quente. Então, quando o paciente acordou da cirurgia e disse, ei, a minha perna boa foi embora e a perna ruim ficou, tiveram que cortar outra perna. Que vergonha para esse profissional cortar uma perna boa por engano. Há motoristas precipitados. Ontem, um motorista entrou na minha frente desesperado, mas não conseguiu entrar. Eu abri a janela e disse, meu amigo, por que você está fazendo isso? Se você quiser entrar, peça permissão e você pode entrar. E já achava que estava certo. Aí o trânsito se moveu. Eu disse para ele, você perdeu a sua oportunidade mais uma vez e fui embora. Precipitados. Você veja só, para uma pessoa vir ao mundo precisa de nove meses. Se ele nasce aos oito meses, não está bem. Se nasce aos sete meses, não está bem. A pessoa se cria, tem boa saúde, é normal. Mas o normal é nove meses. Não seja precipitado. Então, há pessoas que se precipitam no púlpito, se precipitam com profecias. Em todas as áreas da vida, tem esse tipo de coisa. Eu vou falar um exemplo para vocês. Isaías profetizou 55 vezes em 50 anos, durante os reinados de Ozias, Jotão, Acás e Ezequias. E aí, o que é que você entende? Você entende que a precipitação levou o quê? Há muitas pessoas a profetizarem, a profetizarem, a profetizarem, a profetizarem, a profetizarem. E as profecias, no que é que dão? Elas se acabam, elas caem por terra. Não tem nenhum valor. Em 55 anos, Isaías profetizou 50 vezes, que dá uma profecia, ponto um por ano. Agora, eu já tive amigos que ele profetizava 50 vezes no mês, muito mais do que Isaías. Aí, quando a gente chama a atenção da pessoa, a pessoa fica nervoso. Não, porque... Não, eu creio em profecia. Claro que eu creio em profecia. Ora, eu não creio em profecia. Eu mesmo já... O senhor já me usou em profecia, muitas vezes. Mas tenha paciência. Para o senhor me usar em profecia, eu lembro que a última vez que ele me usou, talvez faz uns 10 anos. Por quê? Porque eu tenho a palavra, eu leio a Bíblia. Nós temos a maior de todas as profecias escritas, aonde? Na Bíblia. Então, quero agradecer. Esse vídeo, na verdade, não era nem para falar sobre os precipitados, mas falar sobre a felicidade que eu tive de chegar aos mais de 7 milhões de visitas. Bondade de Deus. Porque eu nunca pensei que, em toda a minha vida, eu chegaria lá. Mais de 7 milhões e estou indo para 8 milhões de visitas. Bondade de Deus. Eu fico muito feliz por pessoas verem meus vídeos. Esta noite, um caminhoneiro me respondeu. Três horas da manhã, trabalhando. Eu dou muito valor ao trabalho. Dou muito valor ao trabalho. E Jesus não gostava de vadios e preguiçosos. E o apóstolo Paulo também não. Está lá escrito lá alguma coisa. E também Salomão também não gostava também. Porque o preguiçoso, ele tem que sobreviver assim como uma pessoa comum. Ora, enquanto a pessoa comum vai trabalhar, vai se dedicar a alguma coisa, o preguiçoso fica maquinando como fazer para sobreviver e não trabalhar. Isto é uma maldição dentro da sociedade. Isto destrói o mundo. O que há de melhor no mundo de economia é destruído pelo preguiçoso e pelo vadio. E a igreja está sendo infestada. Pessoas que vêm de fora sem chamada de Deus, sem nada. Entram dentro da igreja e lá estão. E sempre repetindo, pedindo, 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 pedindo. E a minha resposta é... Deus dá? Ah, ele dá. Tem certeza que ele dá? Dá. Então peça a ele. Não peça ao povo. Porque Deus tem mais do que o povo. Ou não tem. Às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de rir. Que esse pessoal não aprende, né? Nenhum deles nunca conseguiu me vencer num debate. Nenhum deles. Ora, eu conheço muitos deles pessoalmente. Muitos e muitos e muitos. Famosos até. Nenhum deles conseguiu me vencer num debate. Porque Jesus era carpinteiro. Paulo fazia tendas. Os discípulos eram pescadores. E quando eles não puderam mais pescar e foram trabalhar, o que aconteceu? O que aconteceu foi que eles viviam da ajuda que o povo dava. Jesus não mandou pedir nada, cobrar nada, não. E agora já estão vendendo oração na internet. Vendendo bênção. Tem uma de 300 reais, outra de 500 reais, outra de 900 reais. Imagine você. Você compra a bênção. Porque é comprado, né? Se eu dou o dinheiro para receber a bênção, é comprado. Eu dou a bênção de 300 reais. Eu compro. Com o dinheiro que eu vou ganhar de 300 reais, eu compro duas de 500. É? Porque é 100 vezes mais. Aí, com a bênção de 500 reais duas vezes, eu já vou comprar outras bênçãos maiores. Não existe economia no mundo que resista a isto. Você entende? Seu mentiroso filho das trevas. Não existe nenhuma economia no mundo que resista a isso. Aí, a pessoa diz, não, mas é Deus, é Deus. Ah, acontece que Deus não tem fábrica de dinheiro. Porque se Deus conseguisse fazer, ou quisesse fazer, que ele pode fazer quantas notas ele quiser fazer, ele consegue fazer. Mas toda nota tem um número. A garantia está naquele número. E que número que Deus ia botar? Pois se não é feito na terra. Ora, eu sei que Deus abençoa. Deus abençoa com ânimo para trabalhar. Com desejo de trabalhar. Com amor pelas pessoas. Com amor pela família. Ora! Vou até dar um exemplo para vocês. Eu tenho um desejo muito grande que meu neto toque saxofone. É. Mas ele não pode comprar. Então, eu e minha esposa decidimos comprar um saxofone para o nosso neto. Eu tenho que trabalhar mais. Eu não posso vir aqui, ah, contar uma história. Não, não. Eu tenho que trabalhar mais. Para conseguir o tal dinheiro. Não é assim. Então, eu fico muito feliz. Eu fico muitíssimo agradecido por pessoas que veem meus vídeos. E me respondem. Dizem que cidades são. De que igrejas são. Até cargos que tem na igreja. Não se preocupe. Se você é pastor, pode dizer que é pastor. Não tem problema, não. O problema é ser verdadeiro, né? Se você é diácono, porteiro de igreja. Eu já fui porteiro de igreja. Eu já fui diácono. E já preparei corpo de difuntos. Não é brincadeira, não. Você receber uma ordem da direção da igreja. Vai lá e mede fulano de tal. Assim, assim, assim. E ele está morto lá, né? Não é brincadeira, não. Eu passei por tudo isso. E eu sou um homem muito feliz por servir a Deus. Não seja precipitado nem no trânsito. Nem na cozinha. Não seja precipitado ao falar. Você veja só. Deus nos deu dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Mas tem gente que ele não quer ouvir. Não quer ouvir, não quer ouvir, não quer ouvir. Ele quer falar, falar, como se tivesse mais de uma boca e só um ouvido, né? Então, não seja precipitado. Nem você nem eu. Nem você nem eu. Eu estou falando para mim também. Não quer ser precipitado, causar acidentes, causar problemas para os outros. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu fiquei muito emocionado com os comentários que eu recebi nesta noite. Agradeço de todo o meu coração. Este vídeo eu dedico a nossa irmã Edneide Torché, da França. Uma artista que tem apoiado muito o meu trabalho. Fico muito agradecido a ela, a família dela e aos amigos dela também. E esta artista, ela precisa das nossas orações. Como também outras pessoas que estão ao redor do mundo. Que só a graça de Deus é que pode ajudá-los. E eu vou orar neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, te peço pela tua bondade e pela tua misericórdia. Que tu ajudes o necessitado, aquele que precisa de trabalho, Senhor. Aquele que precisa de saúde. Aquele que precisa de uma oportunidade para mostrar ao mundo o seu talento. Seja com esta pessoa, Senhor. Ó Deus, seja com os pregadores, que muitos deles não têm como se comunicar. Muitos deles não têm livros. Muitos deles não têm carros. Abençoa, Senhor, com tudo que for necessário para a propagação do teu evangelho. Bendito seja o teu santo nome. Amém e amém a todas as pessoas que estão neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Portanto, desejo em dobro tudo aquilo que me desejares. Portanto, muito cuidado com o que me desejares, porque terás em dobro. Amém e amém. Apenas. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.